1º de outubro. A prisão ou detenção de eleitoras e eleitores está proibida entre os dias 1º e 8 de outubro. As únicas exceções são para flagrante delito, cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo conduto. Essa é uma garantia prevista no Código Eleitoral e compreende o período de 5 dias antes e 48 horas depois do dia da votação.